Oi, no vídeo de hoje a gente vai... Epss, Sora? Pera aí, tenha calma. O vídeo vocês me pedem pra tá vendo, tá ligado? Não conheço o canal do Sora, mas tamo aqui pra ver, mas vocês me pedem pra ver? Eu tô aqui pra... Cadê? Qualidade máxima? Agora tá, agora tá. As piores intros de Minecraft. Claro, porque eu jogo muito Minecraft, sou muito fã. Oi, no vídeo de hoje a gente vai ver um compilado de intros de Minecraft de Amora. Na hora de tudo é que esses vídeos de compilação de intros de Minecraft e fala, tipo... O melhor que tem, sabe o quê? Pode nem dizer, não. Tá no começo do vídeo agora. Amor, assim, love no título. Aí tu entra no vídeo e só tem... Violência, sexo e drogas. Aí, é isso que eu quero. Tipo assim... Cadê o amor? Eu entrei no vídeo pra ver amor. Olha lá, não tem sentido o título do vídeo ser amor, sendo que a primeira coisa que aparece é violência contra a mulher. Tá errado, tá errado. Tá errado, tá errado sim, rapaz. Tá claro, tá errado. Pelo amor de Deus. Mulheres só merece carinho atenção e pastel de carne. E qual o contexto, mano? É só uma galera conversando do nada. Cara, quanta violência, irmão. Vamos com calma. Da hora que as intros de antigamente era tipo o Rezende jogando chinelo. As intros de hoje é um cara jogando um espada e arrancando a cabeça do outro. Ah, que fofo. Aí, aí, ó. Ele proteger a casada dele, pô. Foi legal. Foi legal. Foi amor. Foi amor. Eu achei que foi muito romance. E como sempre, né, a música eletrônica Pocano. Aí, a comunidade de Minecraft ama um eletrônico. Claro, verdade. É toda a intro. Toda a intro tem um eletrônico. Já pensaram em botar, sei lá, um sertanejo pra tocar? Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta. Vou até no fim do mundo por causa de um ambos. Olha lá, gente. Por que os caras sempre contra a mulher, mano? Os caras muito contra a mulher. Mais violência contra a mulher. Graças a... Não. Uau. Eita. Irmão, por que você pegou uma cenoura dourada? O que você vai fazer com isso aí? Caralho, isso é vantagem. Edson, mó foda. Mano, é no drop. É no drop, mano. Tem ninguém que... Mano, não tem ninguém reclamar, não, mano. Esse é fã. Esse foi bom. Esse foi bom demais. O que foi isso? Esse daqui, show. Graças a Deus. Aí, ó. E é isso. Ó. Toma. É ele. O Nilisplex. O Nilisplex. Acabou? Tipo, o cara morreu. Nem foda. O cara morreu porque uma cenoura entrou na bunda dele. Nossa, que... E vê se não é na tua bunda aí pra ver se tu morre. Morre, não. Eu garanto pra você. Você pode até gostar, se brincar. Então não faça isso, não. Não, ou faça também. Se quiser, né? E cada um... Eu não mando na vida ninguém. Que sinistro. Imagina eu morrer assim. Ah, porra. Caralho. É dobrado esse, mano. Tô começando a achar que a rapaziada que faz... Tem uma cena de anime. O áudio do anime, né? Alguma coisa contra mulheres. Tá bom, mano. Hum, isso é um intro, bicho. Cara, esse vídeo tá me irritando. É a terceira intro que eu vejo. Que a mesma coisa. É sempre uma mina sendo atacada. Aí um cara, do nada, aparece pra salvar ela e mata os caras que estavam atacando a mina. E aí aparece os... É, mas pode ser um negócio mais romântico, né, mano? Tá um cara chegando e fala toma aqui um buquê de rosas que eu encontrei pra você. Aí acabou. Aí, ó. Esse cara é romântico mesmo. Dois bonequinhos do Minecraft se beijando depois. E a gente também não pode esquecer da música eletrônica estouradaça tocando. E assim, na vida real... Do step, do bistepe. Na vida real, se você matar alguém na frente da mina, ela não vai querer te dar um beijo. Então. O vídeo já começa bom quando tem um negócio de ativa o sininho na tela, atrapalhando a vista. Olha só, quem diria que iria ter uma mulher em perigo nesse vídeo? Não é, né? Como é que pera aí? Não é como se... É, se mais um pica pra cá é muito legal, ele com raio. Todas as intros que eu vi se fossem a mesma coisa. Os caras que fazem intro estão precisando de criatividade. É sempre a mesma coisa, cara. É tudo igual. Ah! Ah! Não é como se... Ah, pô! Que? Calma aí, que? Que que é isso? Para! Por que que os dois do nada começaram a transar no vídeo? Tipo, calma aí! Isso não faz... Isso... Oxi! Mano, eu tô até... Não sei nem o que falar, mano. Isso aqui foi muito do nada. Eu gostei. Sabe qual que é o pior dessa intro? Tipo, o pior mesmo. É, não é nem pros caras começarem a transar no meio do nada. Tipo, isso aí, beleza. Ah, então tranquilo, após. É. O ruim mesmo... É porque não tem lógica? É que eles estão trancando e tem um corpo morto do lado. Após, né? Após. Agora os... Ah, porra! Só tão chapando, né? Porque... Desde quando... Eu tenho arma no Minecraft. Cara, mirou na mina. Puxa a camisa do Bob Marley. E é, acontece a mesma coisa de sempre. O cara aparece, salva a mina... Beijo na boca. Olha esse beijo. Uau! Que original! Tá bom. O que coisa horrível vai acontecer com essa mulher aí pra ela tá aparecendo? Ai, vocês são várias mulheres. R? Pera, pera. Nem f... É a mulher que vai lutar? Claro. Você não pode, não? Ah, pronto. O cara virou uma artista do nada agora. Não, impossível. Impossível ser uma intro original. Aí, ó. Aí, ó. E agora é fofo? E agora é fofo? Eita, porra. Gente, que safadeza é essa no final, hein? Aí, deixa, mano. Deixa aí, deixa aí. Cala a boca. Hein? Ó. Só a safada. Pior que eu gostei dessa intro. Finalmente. Eu achei fofinha. Eu achei fofinha mesmo. É porque eu não teve nenhum sexo. Alguma coisa original. Também não teve aquele bagulho muito sangrendo, tá ligado? Mostrou? Se cortou, já era. Quer dizer, original não é, né? Continua seguindo a mesma coisa. Mas, tipo, pelo menos é uma mulher que salva. Calma aí. Caralho. Minha garganta. Nossa. Vou até calar a boca. Até morri. Opa, rapaziada. Opa. Não vou atrapalhar o vídeo, mas... Tá bom? Deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta alguma coisa. Eu já deixei like, bom. Já deixei like, já. Aconteceu no meio da frase. Não posso fazer nada. Ah, isso daqui é poda, pô. Meu Deus, que bizarro. Que bizarro. Calma aí, calma aí. Caralho, que bizarro. É o que eu tô pensando, não é, mano? É uma intro sobre web namoro. We don't talk anymore. We don't talk anymore. É a legend dessa música mó triste. Ah, vai se fuder, mano. Eu tô falando, é uma intro sobre web namoro. Meu Deus do céu. Os dois cantando música de romance. Puta, 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 mãe. Eu dá a minha pica. Deixa eu... Ah, e tu tava reclamando que era só eletrônico? A novinha, louca. E os dois em cal no celular. Olha só. É literalmente uma intro sobre web namoro. E de um lado tá de noite e do outro tá de dia. Os caras moram longeão, então. Caralho, é isso. É? É isso. Oxi. Que porra é essa, Eric Gamer? Cara, ele tem um bonequinho de Minecraft roçando um no outro. Cara, Eric Gamer é muito pouco, né? Mas no YouTube. O Pedro Atos é muito foda, mano. O Pedro Atos é muito foda, mano. Ele tá pelado. Ah, cara. A intro tava indo tão bem. Só tinha um pouquinho de violência. Mas do nada aparece um boneco mamando o outro. Ah, tá. Ah, cara. Eu não tô aguentando mais assistir essas intros de Minecraft. Que coisa horrível que eu tô vendo, mano. Eu tô assistindo isso faz muito tempo. E todas as intros são iguais. Eu não aguento mais. Algumas até se salvam. E quando eu digo se salvam, é se salvam do, sei lá, da mesmice. Porque é uns bagulhos bizarros. Tipo um cara mamando o outro no meio do nada. Eu vou parar por aqui. Porque eu passei mais de 20 minutos assistindo intros de Minecraft Love. Meu Deus do céu. Que de Love não tem nada. Sério, não tem nada de Love nessas intros. Eu não vi uma romântica. Talvez a do Web Namoro. Mas a do Web Namoro, pô, ridículo. Muito ruim. Bom, mas é isso. O vídeo vai acabar por aqui. Cara, o canal do Sora é bom, mano. Rapaziada, o canal do Sora. Eu vou me inscrever ainda aqui no canal dele aqui, mano. Acompanhar o que ele posta aqui. Tem uma intro de Minecraft que um cara faz asco como um creepy. Ah, mas pelo amor de Deus. Rapaziada, o canal do Sora é na descrição. Pra quem gostou. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí